Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a história da mulher brasileira. Para tratar deste assunto, a nossa convidada é a professora Joana Maria Pedro, pró-reitora de pós-graduação da UFSC. Professora, nós estávamos falando no bloco anterior de como as mulheres, ao longo dos anos, a história toda, das dificuldades que as mulheres vêm passando por conta de uma sociedade extremamente machista, mas agora elas têm um outro desafio, que são os desafios dos meios de comunicação que passaram a exigir também das mulheres a eterna juventude. Essa é outra forma de agressão? Então, no bloco anterior nós estávamos falando das dificuldades para se alcançar a igualdade e nós nos reportávamos às mídias. Agora, quero lembrar que a questão das mídias não é de hoje. Algumas doutorandas que eu já orientei trabalharam com periódicos do início do século, por exemplo, ou do final do século passado, mas no início do século principalmente, propagandas de produtos de beleza, propagandas de fortificantes, propagandas de eletrodomésticos, faziam uma divisão muito clara sobre o lugar das mulheres. Também se exigia delas beleza constante e dedicação completa à casa e aos filhos. Então, nas mídias, digamos assim, na divulgação que aparecia nos periódicos do início do século, quando eu estou falando do início do século XX, até os anos 50, 60, 70 mesmo, eu diria, até 80, era muito comum isso, os lugares das mulheres serem definidos nas propagandas. Porém, com movimento de mulheres do final dos anos 60 e principalmente nos anos 70 e 80, você vai ver como elas vão criticar isso, vai haver um questionamento das mídias através de várias, vários meios, vai se questionar a forma como é representada a mulher nos anúncios, por exemplo. Nos anúncios publicitários, né? Nos anúncios publicitários. E os anúncios, as empresas de propaganda vão começar a mudar. Não vamos dizer que não mudaram porque mudaram. Elas falam, divulgam roupas, elas usam inclusive às vezes as próprias palavras de ordem do movimento feminista em alguns momentos. Porém, eu posso dizer que se ao mesmo tempo elas usam isso e mostram mulheres trabalhadoras, mulheres indo para o trabalho, mulheres dirigindo carro, mulheres fazendo em funções de comando, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo reconstroem novas feminilidades, exigem e reforçam isso de uma maneira muito forte, beleza, juventude e novas formas de feminilidade. Por quê? Se antes não se discutia, digamos, sei lá, as toalhas de banho, passa-se a discutir. Tem a de mulher e tem a de homem. Tem as cores, tem os perfumes. Há um investimento imenso na indústria cosmética e nas cirurgias plásticas, nas academias, em tudo isso, ou seja... É opressor, né? Oprimindo e exigindo padrões de beleza. Claro, os homens também passam um pouco por isso. Hoje em dia, há um novo mercado de plásticas também para homens, academias estão cheias, mas eu diria que para as mulheres isso é bem mais intenso e mais forte. Isso leva a muito sofrimento, porque as pessoas que não correspondem aos padrões desejados ficam na tentativa de chegar a esse padrão. E não são poucas as meninas que ficam anorexas, anorexicas, tentando emagrecer, que morrem, que sofrem, que adoecem. Sofrem depressão, né? Depressões, tudo porque não tem o cabelo da moda, não tem o corpo da moda, o rosto da moda. Então, eu quero com isso dizer que isso é reforçado o tempo todo pela mídia. Veja, os filmes, as novelas, os anúncios, são sempre mulheres muito jovens. Esses dias, isso eu preciso contar, não sei se vocês viram nas redes sociais, estavam criticando a presidenta da república porque ela foi numa praia e saiu do mar de maior. Ela não é presidenta da república para ser bonita, certo? Sim. Aí começaram a criticar porque ela era feia. Mas os presidentes da república do Brasil, que eu me lembro, eu acho que o... quem? O Collor? Que foi mais jovem, né? Que era mais jovem. O restante... Tentem pensar algum que fosse algum modelo... Modelo de beleza, né? Beleza. Por que cobrar da única presidenta que temos? Beleza. Isso que eu estou dizendo em relação a ela... Aos seus 60 e poucos anos, né? Além de ter 60 e tantos anos, isso que eu estou dizendo sobre ela é o que a gente escuta em relação a qualquer outra mulher que esteja ocupando um cargo de comando. É como se ela devesse, além de galgar, de se esforçar, de estar, de ser eficiente, competente, ela ainda tem que ser jovem e bonita o tempo todo. Aí... É uma tortura, né? É uma tortura e é uma coisa impossível. As pessoas vão sofrer por causa disso? Não, certamente não. Mas são formas de desqualificação o tempo todo. Ou seja, não se questiona se é competente, se está fazendo as coisas certas ou não. Se questiona se é bonita, se não é, se é jovem, se é velha. Isso é uma das coisas que nos dificulta essas igualdades. Além do que, pensem as propagandas... Eu estou falando muito, é isso? Não, não. Pensem as propagandas de cerveja. É, que exige o corpo, né? É o maior exemplo de coisificação das mulheres. Quem bebe cerveja está sempre do lado de alguma mulher pouco vestida, certo? E com o padrão de beleza, assim, o maior padrão, modelo. Ora, são esses padrões que são olhados pela população. E são com esses padrões que são pouquíssimas mulheres que são assim, tanto que elas são modelas, são pagas para fazer isso, que as outras mulheres precisam ser comparadas, que os outros homens e mulheres comparam as meninas e as moças. Então, realmente é uma coisa muito complicada. Professora, eu vou entrar num outro campo que provavelmente a gente teria que ter muito mais tempo, muito mais tempo para exercitar essa discussão. E nós estamos no mês da mulher, né? Tem o Dia Internacional da Mulher, tem a Semana Dedicada à Mulher e tem o mês de março, que é o mês dedicado à mulher. Agora, que é o seguinte, aquelas pessoas que nasceram homens, mas que se sentem mulheres e têm que se inserir nessa sociedade. Como que a gente pode pensar essa condição? A gente está chegando no final do programa, mas enfim, como que a gente poderia pensar essa nova forma de olhar que é uma mulher? Eu acho que a gente tem que respeitar. Começa por aí. É respeito. E mais, que as pessoas não precisam se definir. Por que que todo mundo tem que ser enquadrado em masculino e feminino? Nas suas devidas caixinhas, né? Nas suas devidas caixinhas. Banheiro masculino, banheiro feminino. Aliás, você quando responde um questionário, primeira coisa que te pergunto, masculino ou feminino? Por que? O que que isso muda? Pra que que é preciso saber isso? E a mulher é uma invenção do homem? E os homens são uma invenção também? Deles mesmo? Ou seja, por que que a gente precisa estar sempre procurando, entre aspas, o verdadeiro sexo da pessoa? Por que que as pessoas não podem ser apenas seres humanos? Tão simples, né? Tão simples assim. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ter e não precisar se preocupar se é homem, se é mulher, se tem um genital feminino ou masculino, se nasceu desse jeito ou se nasceu daquele outro. Afinal de contas, os seres humanos podem se reinventar o tempo todo, não? Por que não? Mas não são as instituições que oprimem isso tudo? São as instituições que criam esse tipo de separação. Instituições essas que são inventadas por nós mesmos. Porque essas instituições não nasceram sozinhas. Então, o que eu estou dizendo é que se nós inventamos isso tudo, nós está na hora da gente desinventar. Certo? Dar um outro sentido. Dar um outro sentido e pensar as pessoas. Olha, eu estou usando uma palavra. Pessoas, não como homens e mulheres ou transexuais, bissexuais, gays, lésbicas e todas essas caixinhas. Mas com os seres humanos é suficiente, com todo o direito ao respeito pelas suas escolhas. Escolhas que podem ser estas hoje e outras amanhã, que não necessariamente tem que ter uma única trajetória, já que cada ser humano é arquiteto do seu próprio destino. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Cidadaria em Debate. Eu é que agradeço. Essa discussão, como eu disse no começo, ela renderia muito tempo. E eu gostaria apenas de agradecer a sua vinda aqui e, obviamente, homenagear todas as mulheres, porque, de um modo geral, apesar da sociedade ser muito machista, não tem como não pensar essas igualdades entre homens e mulheres e tentar eliminar essa ideia de caixinhas. Isso. Obrigado, professora. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Joana Maria Pedro, pró-reitora de pós-graduação da UFSC, que falou sobre a história da mulher brasileira e da mulher contemporânea. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela Frube TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Tchau.